Ei! Ei, volta! Deixa aí que eu pego! Vai! Deixa aí, Igor! Olha! Vou pegar! Deixa aí que eu pego! Ô, Igor! Você vai se espetar aí! Ui! Lua, é sua! Já pulando! Já pulando! Já pulando! Já pulando! Já pulando! Vai, vai, vai na bola! Vem aqui! Vai, vai! Vem, meu! Volta pro moleiro! Moleiro! Vem! Tá bom! Ei, Igor! Ah! 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 Vamos jogar aí a puta! Deixa aí, japonês! Tem que pegar pra não sair! O que eu tô fazendo agora? Olha que vai indo! Vamos jogar! Vamos jogar! Ah! 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 Vem, vai pro morro de cá! Vem, viu, viu! Vem, viu! Tá frio aqui! Pra cima! Vem, cima! Vem, põe a bola, elefão! Vem, põe a bola, elefão! Miguel, não! Miguel! Miguel! Miguel, Miguel! Onde é o Miguel cortando a grade? Miguel, não pode! Miguel! Para, Miguel! Miguel! Para, Miguel! Vamos cá! Tchau! 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 Obrigado.